Em agosto, o BNDES vendeu três distribuidoras da Eletrobras, a Eletroacre, a Serom e a Boa Vista Energia. No mês anterior, a Companhia de Energia do Piauí também foi vendida para uma empresa privada. As vendas fazem parte do plano de privatização do governo federal para o setor elétrico. Até o fim do ano, mais duas distribuidoras deixarão de ser estatais. Para tornar o negócio mais atrativo para os investidores, a Eletrobras assumiu mais de 11 bilhões de reais em dívidas das distribuidoras de eletricidade. O Brasil tem uma série de restrições para uma empresa estatal funcionar com eficiência. Depois a gente vem de um período legais até, como eu falei, licitação, demissão de funcionários, investimento em tecnologia, compras, tudo isso dificulta a empresa estatal. Além disso, a gente vem de um período dramático das estatais, quando teve muita intervenção do Estado, corrupção. As estatais estão em situação financeira muito complicada, com tesouro sem capacidade de colocar dinheiro nessas empresas. Os críticos da privatização dizem que se trata de um setor estratégico. Além disso, afirmam que a venda pode gerar aumento de tarifa. Na Inglaterra, pesquisas recentes mostram que a população apoia a reestatização de empresas de energia e água, privatizadas a partir da década de 80. A economista e advogada Helena Landau veio a PUC-Rio para falar sobre os benefícios da administração privada no setor elétrico. Ela foi assessora da presidência do BNDES e diretora do Programa Nacional de Desestatização, no governo de Fernando Henrique Cardoso. O setor estava meio sucateado, a gente estava com uma crise fiscal muito elevada e o setor público não tinha de jeito nenhum mais recursos para manter o nível de investimento que você precisava para acompanhar o crescimento do PIB. Segundo, uma questão também de competição, de melhoria de eficiência no setor, que a gente não vê como é difícil o setor estatal conseguir meritocracia, comprar sem licitação, competir, modernizar. Então, a busca de eficiência e competição, mais o esgotamento da capacidade do governo de investir, foram determinantes para a decisão da privatização. O encontro foi organizado pelo clube liberal Isabel Peterson, que tem esse nome em homenagem à jornalista e crítica canadense, considerada uma das fundadoras do liberalismo americano. O clipe, como o grupo é conhecido, reúne cerca de 40 estudantes da PUC que defendem o liberalismo econômico. Eles realizam palestras dentro e fora da universidade para ampliar ainda mais os debates sobre o tema. Alguns a gente fez fora da PUC, por algumas normas. A gente fez o shopping sem imposto, que a gente basicamente colocou, subsidiou o preço do shopping num bar, como se ele não tivesse a carga tributária para conscientizar os alunos sobre os altos impostos do Brasil. No setor elétrico, o processo de privatização começou em 1995 e tinha como objetivo cortar gastos e enxugar a máquina pública para seguir algumas recomendações do Fundo Monetário Internacional. Helena Landau esteve à frente da venda da Light e da Excelsa, empresas de grande porte no setor de energia. Durante o encontro, ela contou as principais dificuldades enfrentadas pelo governo naquele período. A dificuldade da privatização do setor elétrico começa por ser uma coisa muito nova de serviços públicos e no mundo em transformação. A gente tinha um sistema concentrado, monopólio estatal e integrado, geração, distribuição e transmissão. Então, teve que preparar esse setor, separar as atividades daquelas que eram competitivas, das que são reguladas e começar. Além de tudo, tinha também um endividamento enorme no setor, contas cruzadas que a gente também precisava organizar para melhorar a qualidade dos ativos. Em 2012, o governo reduziu as contas de luz em 18% para as residências e 32% para as indústrias. No período seguinte, uma seca prolongada, aliada a uma crise no setor e a um tarifácio que aumentou a inflação e reduziu o consumo. Os problemas aumentaram a dívida do setor, que hoje chega a mais de 67 bilhões de reais. O setor elétrico, os desafios são imensos, porque o setor está completamente endividado, está em um nível de judicialização muito grande, por causa de uma intervenção que o governo fez em 2012 no mercado, fixando preços abaixo do custo, também uma indefinição sobre quem assume o risco hidrológico, houve uma mudança na regulação e um momento de também mudança climática. Então, os desafios são readaptar a matriz energética brasileira a um momento, a mudanças climáticas, as demandas hoje mais de sustentabilidade e as oportunidades que, graças a Deus, o Brasil tem de todas as fontes, e renegociar toda a parte financeira.